Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi o meu segundo escritório. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar com você minhas experiências com o meu segundo escritório. É isso aí, a 3DM já existiu em diversos formatos completamente diferentes e hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências aí com a versão 2.0. Uma galera pediu lá no primeiro vídeo para eu contar da versão 2.0, então aqui estou contando cada detalhe de como foi essa nova versão da 3DM. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a participar do nosso grupo lá no Telegram e antes que você se esqueça, já deixa o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá, como você deve ter visto no vídeo passado, a versão 1.0 da 3DM chegou ao fim porque aquele relacionamento que eu tinha lá em Bragança Paulista acabou, né? E aí eu peguei minhas coisinhas e voltei para São Paulo, né? Mas aquela versão 1.0 da 3DM lá em Bragança Paulista, ela me ensinou uma coisa muito importante. Me ensinou que tentar fazer tudo sozinho era um atraso de vida. A vida andaria muito mais devagar se eu tentasse fazer tudo sozinho, tá? E eu estava muito impactado naquela época com uma entrevista que eu li do Fausto Demartini, um designer 3D brasileiro incrível. Hoje em dia ele trabalha lá como diretor de arte na Blizzard. Quer dizer, o cara tem um currículo impressionante. E aí tinha uma revista que circulava naquela época, eu não lembro o nome da revista, eu acho que era 3D Design, Design 3D. Era uma coisa assim, eu sei que essa revista não existe mais. E aí teve um dos exemplares que tinha uma entrevista com ele e ele falava que no mundo dos games e no mundo das animações não existia a figura do cavaleiro solitário, daquele cara que tenta fazer tudo sozinho. Ele falava que era impossível tentar fazer tudo sozinho naquilo que ele fazia, né? Que era game, que era filme, animação, esse tipo de coisa. Era impossível. Então um artista ficava dedicado à modelagem, o outro ficava dedicado à animação, o outro ficava dedicado ao render, o outro aos materiais, você tinha que dividir as tarefas. E eu fiquei muito impactado com aquilo, né? Tanto é que na primeira versão da 3DM eu já contratei logo um estagiário. E foi muito bom, e foi muito bom, ao contrário do que eu ouvia. Então se você está querendo começar agora, você vai ouvir de muitas pessoas que contratar ajuda, que ter ajuda é uma coisa ruim, né? Por quê? Porque você vai estar tirando parte do seu lucro para pagar o salário de alguém, né? E isso machuca muita gente. Mas cara, a vida anda tão mais devagar na hora que você não tem ajuda, sabe? E na hora que você tem uma ajuda boa, a vida anda rápido e você fica mais feliz, sabe? Então se você está começando agora, se você pretende montar um escritório e tal, prepare-se, porque ter ajuda é uma coisa custosa. Sim, é e é comum, muito comum, você ter funcionário que ganha mais do que você. Sim, isso daqui é muito mais comum do que você pensa. Mas ter alguém ali do teu lado faz a coisa fluir muito melhor. E se você tem uma boa relação com seus colaboradores, aí, meu amigo, fica muito melhor. Você vai ficar mais feliz, vai andar mais rápido e no fim vai acabar conseguindo aumentar o faturamento. É crucial para você conseguir aumentar o faturamento da tua empresa, você ter ajuda, tá? Então eu saí de Bragança Paulista, fui para São Paulo e eu tinha claro para mim que eu precisava de um espaço físico para 3DM para poder ter ajuda, né? Para poder contratar outras pessoas para me ajudar na 3DM, né? E aí eu encontrei um imóvel super legal lá na Vila Madalena, ficava na Rua Fidalga. Eu vou tentar colocar uma imagem em algum lugar por aqui, mas eu sei que era um prédio azul, decrépito, zoado. Era muito zoado aquele prédio, mas ele ficava muito bem localizado de um lado de um boteco, cara. Aquele boteco lá, sabe aqueles botecos que vende ovo cozido, que tem aquele pote de salsicha em conserva? Era esse boteco, não tinha mesa o boteco. Era só o balcão, assim. Vendia uns pedaços de frango frito que ficava na estufa de ontem, sabe? Era esse tipo de boteco. Mas a cerveja era barata e era gelada. Tinha até uns ramones grafitados no muro, assim. Então a localização daquele escritório era legal pra caramba. E aquele escritório era um edifício residencial que foi convertido pra edifício comercial. Então, na verdade, aquela sala que eu aluguei era um apartamento. Em algum momento da vida daquele edifício, foi um apartamento residencial. Então tinha uma sala, uma cozinha, um banheiro e dois quartos. E... Aí você vai entender por que eu aluguei essa sala. Ele tinha um quintalzinho. Mas, cara, era um mini quintalzinho, assim, triangular, minúsculo. Mas, meu, era um lugar aberto. Na hora que eu aluguei aquela sala, eu já saí dali e já fui comprar uma churrasqueira. Falei, não, a gente vai fazer um churrasquinho aqui. Vai fazer um churrasquinho aqui. Então tinha espaço de sobra naquele lugar pra eu trabalhar e pra ter ajuda, né? E aí, beleza. Levei minhas coisinhas, montei ali. E naquela versão 2.0 da 3M, eu me apropriei mais do espaço. Pintei a sala com as cores que eu queria. Comprei mais mobiliário. Ficou bem mais legal, tá? O espaço ficou bem mais legal. E aí eu já contratei uma estagiária, a Júlia Dugais. Ela é designer. Super legal. Uma figura super legal. E a gente também se dava super bem. Ela me ajudava muito ali com as coisinhas da 3M. A gente se dava super bem. Foi um momento bem legal com a Júlia. Uma vez que eu esqueci de falar, naquela época eu tinha um cachorro, a Pana, uma vira-latinha tão inteligente, cara. Tão inteligente. Aquele cachorro eu nunca vou esquecer dele, cara. Ela era demais. Eu gostava tanto dela que aí eu levava ela pra trabalhar comigo. E ela tinha a caminha dela e ela ficava de boa, cara. De boa. Mas aí todo dia eu pegava ela e ficava passeando por ali. Tinha uma pracinha no final da rua. Soltava ela pra ela passear lá. Ai, era uma delícia. Era uma delícia. E trabalhar com o cachorro. E, como a localização era boa, os amigos passavam ali direto. Sabe? Então, vira e mexe. Tinha gente tocando o interfone. Ah, e aí no interfone tinha lá a plaquinha pra você colocar o nome. E aí foi a primeira vez que eu coloquei ali 3DM, né? E tal. Fiquei muito feliz com aquilo, tá? Fiquei muito feliz. E aí sempre apareciam os amigos por ali, ia visitar. Aí a gente tomava um cafezinho, não sei o que e tal. Quando já era mais no final da tarde, aí a gente saía, já ia tomar uma cervejinha ali no bar dos Ramones e tal. Então, era um momento muito legal, né? A gente... Eu também dava festa lá. Então, rolaram assim dois churrascos lá que, nossa senhora, lotou de gente. Eu sei que naquele banheiro da sala tinha uma banheira. Sabe aquelas banheiras antigas sem ser de hidromassagem? Simples, assim. Então, era pia privada e uma banheira com o chuveiro desativado. Que aí só estava ali tampado o buraco, né? Eu sei que a galera falou vamos encher essa banheira de gelo. Vamos botar as bebidas dentro da banheira. Ah lá, tá maluco! Foi insano. Aí eu sei que ninguém no prédio conseguia trabalhar. Todo mundo já descia pra lá. E era festa com porta aberta. Todo mundo entrando, saindo lotado, lotado, assim. Nossa, foi legal pra caramba. Saíram vários casamentos daquelas festas lá. Mas o mais legal é que naquele momento eu já tinha dominado o V-Ray. Isso que eu tô contando pra vocês, gente, é 2007, tá? Tô falando pra vocês de 2007 virando pra 2008, tá ok? Então, naquela época, eu já dominava o V-Ray. Muito pouca gente no mercado dominava o V-Ray. Então, eu era dos poucos artistas 3D do Brasil que conseguia fazer visualização de arquitetura fotorrealista. E aí, meu, a coisa espalhou, a notícia espalhou e aí eu tinha muito serviço. Com a graça de Deus, tinha muito serviço. Então, ali foi um momento que a 3DM começou a virar, né? Já não tinha mais aquela ideia de fazer aquelas entregas impressas, que aliás, teve um comentário no vídeo passado bem legal. Agradeço aquele comentário. Mas, enfim, eu sei que eu não fazia mais impressão, mas eu ainda fazia reunião presencial. E o fato do escritório estar bem localizado, isso fazia diferença, tá? Então, existiam muitos escritórios de arquitetura por ali que ficavam me contratando, tá? Então, pra eu ir fazer as reuniões, eu ia a pé. Em muitos dos meus clientes, eu ia a pé porque tava ali na Vila Madalena, tá? Então, isso daqui foi algo bastante importante. E foi legal, né? Ter aquela enxurrada de serviço. Então, foi o momento em que eu entrei na moda. Eu fiquei na moda naquela época, né? Foi... Tive vários trabalhos publicados naquela época e tal. Então, foi um momento muito bom aquele lá. E aí que eu sei que eu, além dos clientes em São Paulo, eu comecei a ter clientes fora de São Paulo e fora do Brasil. É... Eu fui contratado por um escritório nos Estados Unidos, em Miami. Escritório de brasileiro, tá? Mas a obra era em Miami. Aí eu fui contratado mais de uma vez, umas duas ou três vezes, por um escritório em Angola e tal. Então, a coisa tava transcendendo São Paulo. Já estava indo pra internet, perceba, né? E naquele momento, os fóruns pegavam fogo, tá? E eu adorava aquilo. Foi uma pena que a gente perdeu a história dos fóruns. Então, eu tinha vários amigos nos fóruns, tá? E eu passei uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Então, naquele momento, já estava se esboçando a 3DM 3.0. Já tava começando a ser esboçada naquele momento, né? Clientes que eu não fazia mais reunião e colaboradores que eu não tinha mais contato. Físico, né? Uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia e que tinha naquele momento era o calor humano, né? Então, aquela história da 3DM ter se tornado um hub. Ela era um hub dos amigos. Então, a galera combinava de se encontrar na Vila Madalena no meu escritório. Isso era muito legal, tá? Teve gente que matou serviço pra ficar lá. Então, eu digo, posso passar a tarde aí? Pode, né? E aí o cara ficava lá na sala, lá. Pegava o notebook, ficava fazendo as coisas dele na sala. Enquanto eu ficava trabalhando e tal. Então, isso foi uma coisa muito legal daquela versão do escritório que eu sinto falta hoje em dia, tá? E aí, bom, eu sei que isso era 2007 virando pra 2008, né? Como eu já disse. E aí, estourou a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos e começou aquela mega recessão, a crise de 2008. A crise de 2008 afetou a economia do planeta inteiro, mas a construção civil foi o setor mais impactado com aquela crise. E aí, meu, que os clientes evaporaram. Então, a gente estava num momento muito aquecido. A construção civil aqui no Brasil estava muito aquecida. Então, estava chovendo o serviço para o meu lado e tal. E aí, de repente, começou a crise e acabou-se os clientes do dia para a noite. Sério mesmo. Foi do dia para a noite. Eu lembro que tinha um trabalho enorme que eu estava lá em cima dele. Era um shopping. Eu estava fazendo toda a maquete eletrônica de um shopping. E o cliente não me pagou, cara. Nunca vou esquecer daquilo, tá? Cliente que não paga, você corta na mesma hora, beleza? E as contas continuavam vindo, né? Então, ter aquela sala num lugar super bem localizado, apesar do prédio ser decrépto, era caro aquilo lá. Pelo menos para mim, naquele momento, era caro o custo daquela sala. Então, vinha aluguel, conta de internet, conta de energia, um monte de outras coisinhas que envolviam aquilo lá. Era caro e não tinha mais serviço. E aí, que começou a rolar uma crise na 3DM. E aí, eu acabei entregando aquela sala e voltando a trabalhar em casa, que é a versão 3.0, tá? Se vocês quiserem que eu fale sobre a versão 3.0, comenta aqui embaixo. A versão 3.0 foi uma versão muito importante na minha vida. Aprendi grandes lições com aquilo, tá? Agora, o que eu me arrependo nessa versão 2.0 da 3DM? Olha, eu acho que o custo dela estava muito alto para o meu faturamento, tá? Eu acho que eu tinha que ter pegado uma sala mais barata. Se eu tivesse pego uma sala mais barata, eu não teria entregado ela. Então, talvez ela fosse um pouquinho cara para o que eu estava ganhando naquele momento, tá? Se você estiver montando o seu escritório, não se iluda. Se você pegar uma sala cara demais para o seu faturamento, cara, você vai ter que entregar. Você vai ter que entregar. Você só vai estar adiando ali um problema, tá? Então, vale a pena você procurar melhor, tá? E pegar uma sala mais barata aí para o seu orçamento, tá bom? Isso daqui é muito importante nesse momento. Eu acho que só, cara. Acho que a única coisa que eu me arrependo daquilo era isso. Eu ia falar que eu me arrependia do fato de ser um pouco longe da minha casa. Eu morava no alto da Lapa, então eu demorava ali 15 minutos para chegar lá e tal. Mas era pertinho. Só que tinha aquela pentelhação de estacionar o carro, meu. Eu sei que teve um dia... Eu não deveria contar isso aqui. Bom, eu sei que eu fui trabalhar e estacionei o carro numa vaga e não era saída de garagem, mas a guia ainda era rebaixada. Você vê que a pessoa reformou a casa, mas a guia permaneceu rebaixada. Mas eu sabia que ali não era garagem. Paciência. Fui trabalhar e foi numa daquelas entregas sinistras. Eu sei que eu saí da minha sala já era tipo uma da manhã, duas da manhã. Já era de madrugada na hora que eu saí da sala. E aí, na hora que eu fui pegar meu carro, cadê meu carro? O carro não estava lá. Perguntei para o porteiro, ele não tinha visto nada e tal. Eu falei, pronto, roubaram meu carro. E aí, eu sei que fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência que tinham roubado meu carro e todas aquelas coisas e tal. E aí, eu sei que depois de um mês, minha mãe falou, Diogo, eu recebi uma correspondência aqui em Brasília, porque esse carro ainda era de Brasília. Recebi uma correspondência aqui do Detran, não sei o que. Falei, abre, mãe, pelo amor de Deus. Meu carro estava no pátio. Meu carro tinha sido guinchado. Ai, caramba. Quem é de São Paulo sabe que lá não tem perdão, né? Então, não importa se não era garagem ou não. A guia era rebaixada, eu não podia ter parado ali, né, cara? Guincharam meu carro. Eu tive que pagar uma pequena fortuna ali, porque você paga por dia que o carro fica naquele pátio, né? Gastei uma pequena fortuna naquilo lá e tal. Mas, enfim, consegui recuperar o carro. Mas era um perrengue a história de ter que ir da minha casa até lá, mas, principalmente, ter que estacionar o carro ali. O estacionamento é concorridíssimo, assim. E aí, nossa senhora, então talvez eu me arrependo um pouco disso, sabe? Eu tinha que ter... É, já sei. Eu tinha que ter pego um esquema melhor para o meu carro ali, sabe? Pagar de mensalista no estacionamento ali do lado. E paciência, sabe? E arcar com essa despesa. E boa, sabe? Aquilo lá era um negócio, assim, que me pentelhava, sabe? Me pentelhava isso. Mas, no geral, eu adorei a versão 2.0 da 3DM. Tenho muita saudade daquela versão. E é isso, cara. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. E se você quiser saber mais sobre a versão 3.0 da 3DM, comenta aqui também. Falou? Um forte abraço. E a gente se vê no próximo. Então, até lá. E a gente se vê no próximo.